Nada vai te deixar mais forte do que a disciplina, nada, por quê? Qual que é o fluxo que a gente entra quando uma coisa dá errada na nossa vida? Tipo, algo acontece, abala o nosso psicológico, a gente fica mal, aí a gente quer ficar em casa, aí não quer sair E aí começa a comer mal, e aí começa a dormir mal, e aí começa a fazer tudo mal E aí a gente começa a entrar numa espiral onde toda a nossa vida vai pra aquele lugar E aí a gente perde o controle da nossa vida e a gente se sente mais fraco, mais ferrado emocionalmente, mentalmente, fisicamente Quando você tem a disciplina, você entende que, pô, tô tendo um problema na minha vida amorosa, isso deve afetar minha academia? Não Pô, tô tendo um problema no trabalho, isso aqui deve afetar meu sono? Não Pô, tô tendo um problema aqui com minha família, isso deve afetar meus estudos? Não Você começa a criar caixas, óbvio, nossa vida não é encaixotada, a gente é tudo ao mesmo tempo A gente é tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo Mas quando você começa a conseguir levantar barreiras mentais do tenho que treinar duas horas por dia Independente do meu estado emocional, cara, você vai ficar tão forte Psicologicamente Pô, tenho que estudar duas horas por dia, tenho que trabalhar certinho essas duas horas por dia Você vai ver que mesmo uma coisa dando errado na sua vida, você consegue se apegar com outra Eu passei por uns problemas esse ano, assim, que foram bem pesados, assim, do jeito que eu não gostaria de ter passado, né E eu lembro que o meu treino era o rolê onde eu simplesmente tava muito bem Eu treinava, esqueci dos meus problemas, isso me deu uma força, uma segurança muito grande Eu reparei que eu consegui passar por um problema que deveria ser enorme Entendendo que aquele problema não tinha controle sobre outras áreas da minha vida Só que às vezes a gente deixa tudo embolar Você tem um problema, você deixa de treinar, deixa de estudar, deixa de sair, deixa de se relacionar E quando você vai ver, você tá escravo do seu problema Onde a nossa força tá em encontrar aquilo que nos faz mais forte Aquilo que nos faz seguir Aquilo que nos torna imune aos nossos problemas Então você ter a disciplina De seguir as coisas Que você ama De fazer aqueles objetivos dos quais você vai conquistar Vai te fazer muito mais forte na sua vida E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre como ser um homem mais forte Então, prepara aí o seu suco Porque hoje é dia de se ban Aqui no Pistolada Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador Este é o Manual do Homem Moderno Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever por aqui Esse daqui é o Pistolada O tapa na cara pra você crescer na vida Ele acontece todas as segundas-feiras Às 8 horas da noite Então se eu sempre fizer uma dica aí, um motivacional pra você melhorar de vida Fica de olho aqui nas segundas-feiras Você também pode me seguir no Instagram Arroba edsonhcs, onde eu faço diversas publicações Falo um pouco do dia-a-dia aqui do Manual do Homem Moderno E publico uma parte de conteúdo por lá também Próxima coisa que vai te deixar mais forte é você praticar o autocontrole E essa é uma parada que ela é muito difícil Mas um cara que ele não consegue lidar com as suas próprias emoções Com as suas próprias impulsividades Você se torna um escravo de você mesmo E portanto você é fraco Então o que eu quero dizer por isso Pensa um cara que gosta muito de se masturbar Tô bom né Tô bom com o bom E o cara precisa toda hora fazer isso Então ele para o trabalho dele pra ir fazer isso Ele tá num rolê, ele precisa ir no banheiro do rolê pra fazer isso Ele tá no meio da rua, precisa parar o carro pra fazer isso Ele tá andando, precisa ir num beco pra fazer isso Você para de ter autonomia Óbvio que é um exemplo meio extremo né Mas você pode botar isso com jogo Pode botar isso com videogame Pode botar isso com Netflix Pode botar isso com comida Pode botar isso com cigarro Pode botar isso com droga Com bebida A partir do momento que você perde o seu autocontrole Você perde Você perde a sua vida E emoção também Isso funciona Raiva, medo, vergonha, timidez É importante a gente ter a capacidade de lidar com esses problemas É importante a gente ter a capacidade de identificar esses problemas Descobrir a origem deles E lidar com eles Entender quais são as atitudes que a gente pode fazer Pra ou ter o controle Ou impedir que a gente perca muito o controle Então Em vez de você fazer algo que você Pensa um cara que não consegue controlar a raiva dele Cara, ele vai ser pra sempre escravo da raiva dele Vai ser fraco Um cara que não consegue controlar a ansiedade dele Um cara que não consegue controlar a timidez dele Um cara que não consegue controlar o medo Você sempre vai tá fugindo de situações É óbvio Que não é fácil É óbvio que precisa de ajuda especializada É óbvio que é um processo Mas Parte da nossa força tá de reconhecer um problema E minimizar ele Entender tipo Pô, eu tenho um problema muito grande com falar em público Mas eu vou ter situações na minha vida que eu vou ter que falar em público Como é que eu faço pra tornar isso minimamente menos pior Eu tenho problema em lidar com a adversidade Como é que eu faço pra lidar com a adversidade De uma maneira minimamente pior Parte da sua força também Vem de cultivar autoestima e amor próprio Cara, quem se cuida fica muito mais forte Quem sabe o que é cuidar de si mesmo Do seu corpo Da sua cabeça Potência Física Eu gosto muito de falar potência Potência Tem que ter a entonação do Clóvis Que é a potência Do homem Ai saudades do Clavão Eu fiz um podcast muito bom com o Clóvis Você clica aqui pra ver Mas você saber cultivar essas suas potências Você cultivar seus Suas partes boas Você entender Você se gostar Você se cuidar Você pode se achar o cara mais lindo do mundo Você não precisa se achar o Brad Pitt Você pode se gostar Eu gosto muito de mim Eu gosto de cuidar do meu corpo Eu gosto de cuidar da minha aparência Eu gosto de cuidar da minha roupa Eu gosto de cuidar do meu estilo de vida Eu gosto de cuidar da minha rotina Eu gosto de cuidar da minha saúde mental Do meu sono Porque mais você se gosta Menos os outros tem efeito sobre você Porque mais você se odeia Mais fraco você fica Porque você vai ficar sendo sujeito A opinião dos outros Ao que os outros pensam Ao que os outros falam Ao poder que os outros exercem sobre você E outra palavra que vai te fazer muito forte É você construir relacionamentos duradouros E significativos Tem um amigo meu Que ele Tava conversando com ele outro dia Num rolê e tal E ele virou pra mim e falou assim Pô mano Eu ia competir uma prova no litoral e tal Mas ia com Com dois camaradas E eles desmarcaram Eu acho que eu não vou mais Ah porque você não vai mais mano Ele ah puta Porque eu não queria ir sozinho Eu tomei assim Minha primeira prova e tal Eu falei não mano Você vai Foda-se Você vai Porque eu vou com você Ah mas você nem vai nadar Eu falei mano Tudo bem Vamos Eu gosto de praia Vamos pra praia E a gente foi mano E a gente foi porque meu amigo Desde muito pequeno É um cara que me importa muito Que eu gosto muito Que tá passando um puta momento difícil Na vida dele E foi muito foda Que eu vi o quanto o moleque A partir do momento que ele viu mesmo Que eu tava no carro com ele Pegando estrada Indo Pô pra acordar às seis da manhã Pra fazer uma travessia Logo difícil Pô é difícil acordar Domingo às seis da manhã Eu vi o tesão que o cara tava Do tipo porra Porque ele não tava mais nadando por ele Tá ligado Ele tava nadando pelo brother Que foi com ele Incentivar ele no rolê Do mesmo jeito que eu já tive amigos meus Que Pô muitas vezes me apoiaram Aqui em questões do manual De olhar e falar Mano Tu precisa de ajuda pra quê? Pra isso mano Ó Vai Eu te ajudo com isso Te boto em contato com esse cliente Te boto em contato com isso Te boto nessa situação Deu olhar e falar Pô preciso fazer meu nome Preciso fazer isso aqui funcionar Porque não é só por mim É por eles Isso às vezes é por uma família Que tá com você É pelos seus pais É pelos seus irmãos É pelos seus amigos É pela sua mina É pelo seu mino A gente tem essas relações Que a gente se apoia Essas relações Que a gente pode conversar Que a gente pode ter confidência Que a gente pode encontrar um apoio Nem sempre vai passar pano Pras merdas que a gente faz Mas é uma pessoa Que vai falar Mano Ó Tô aqui com você Dependente da situação que for A gente sozinho fica mais fraco A gente sozinho fica Refém dos nossos pensamentos A gente sozinho fica refém Das nossas emoções Das nossas noias Das nossas paranoias E é muito difícil vencer Sozinho A gente chegou até aqui Como civilização Como humanidade Como pessoas Com os dois grupos Que a gente formava Então quanto mais fortes Os nossos laços Mais forte a gente é Meu nome é Edson Castro E esse é Pistolada Valeu